Pipoca Musical está de volta na Amazon. Tá começando a GeekFest na Amazon, é um aquecimento pra Comic Con, que também começa essa semana. E a Amazon me convidou pra indicar alguns títulos especiais aqui de quadrinhos e livros geeks pra vocês. Então do dia 4 ao dia 10 de dezembro, vocês podem acessar o link que tá aqui na descrição. Pra curtir os preços especiais da GeekFest, também usarem o cupom PIPOCA10 nos títulos, que eu vou mostrar aqui no vídeo e que estão listados aqui embaixo também, pra conseguir ainda um descontinho em cima desses livros em especial. Já tá tudo listadinho aqui, então é só clicar em ver mais e curtir. Ver mais não, é um programa da Globo? Acho que é, né? Vamos começar então? A editora Mino tá publicando uma coleção bem bacana chamada Coleção Incendiária, onde eles restaram alguns trabalhos antigos e pioneiros de alguns artistas dentro de gêneros, tipo terror, ficção científica. E eles estão reunindo e restaurando esse material e publicando ele encadernados. São 208 páginas, capa dura. Esse aqui é o segundo volume da coleção, o primeiro era de ficção científica. E apesar de ser uma coleção, você não é obrigado a adquirir todos os volumes, né? Pode ir no gênero que você prefere. Eu vou deixar o link dos dois aqui no box de descrição, mas o cupom tá valendo só pro de terror. Girl Power com Jill Lepore, a história secreta da Mulher Maravilha. É uma pesquisa maneiríssima realizada por uma historiadora de Harvard e redatora da revista New Yorker. E ela conta a origem de uma das mais importantes e relevantes personagens das histórias em quadrinhos. Mulher Maravilha é um ícone e eu ainda estou muito emocionada de ter visto o filme dela este ano no cinema. Muito feliz com a experiência que eu tive assistindo e de como eu me senti quando eu saí do cinema. E a Jill explora também as raízes da Mulher Maravilha, não só pela criação dela, mas o que que essa personagem representa. Quais os paradigmas que ela quebra, qual o papel dela nos quadrinhos e fora dele também. Jill Lepore, gente, só vai. Pra quem quer começar a coleção de Sandman, o volume 1 tá com desconto e vocês aplicam o cupom PIPOCA10 e ainda tem mais um descontinho em cima dele. Eu já falei de Sandman, eu já gravei sobre Sandman, eu já fiz post de Sandman, eu já tatuei Sandman. Já sonhei com Sandman também, então eu gosto bastante disso aqui, é dica certa, vocês vão se apaixonar. Lembrando que tem quatro edições definitivas, essa aqui é a primeira das quatro. Três delas estão disponíveis, volume 1, 2 e 3. O volume 4 ainda não tá disponível de novo, né, tá esgotado, mas logo deve voltar aí pras prateleiras e pras listas e tudo mais. Mas é certo que volta, então pode começar a colecionar sem medo. Há um tempo atrás um inscrito aqui do canal mandou pra mim os dois primeiros volumes de Saga. Saga é muito legal, merece todos os prêmios que vem ganhando desde que começou a ser publicada. Se eu não me engano tem quatro ou cinco volumes publicados no Brasil, tem mais alguns a caminho. Mas eu consegui então um cuponzinho pro volume 1 também, assim como Sandman, pra vocês começarem a coleção aí junto de mim. Pra quem tá apaixonado pelos quadrinhos da Darkseid também, tem Black Hole nessa promoção. Esse quadrinho era publicado no Brasil há muito tempo atrás, em dois volumes, e a Darkseid reuniu tudo em um só, fez essa edição em capadura pra colecionador, mantendo a tradução do Daniel Pelizzari. Então agora tá aí, terror existencialista em volume único, digno para os fãs de Charles Burns. Pregamentos do Horror do Junji Ito, uma coletânea aí, tem oito ou nove continhos de terror. Bem bizarro pra vocês conhecerem um pouquinho do estilo do Junji Ito. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo do Encrenca em Dobro, que fala sobre este e outros trabalhos do Junji Ito também, pra vocês conhecerem um pouquinho o estilo do cara. E meu amigo Damer, a HQ de não ficção, que faz parte também da linha Crime Scene, retratando aí um período da adolescência do Jeffrey Damer pelos olhos de alguém que estudou com ele, que dividiu sala de aula com ele. Lá no meu vídeo do Michelist da Black Friday, eu comentei que eu ia comprar a Desaplanar, e eu peguei, só que ele ainda não chegou a tempo de eu gravar esse vídeo, mas então ele também está participando dessa promoção, dessa lista com um cupom. Tô quase desejando voltar no tempo e usar o meu próprio cupom pra comprar, mas tudo bem. Mais um item que tá aqui na listinha. Então, só lembrando vocês, cupom Pipoca10, vale do dia 4 ao dia 10 de dezembro, um aquecimento aí pra Comic Con. Tem uma página especial com essas ofertas na Amazon. Não é só o Pipoca Musical, que tem um espacinho lá indicando quadrinhos e livros. Tem outros canais incríveis também que estão fazendo isso. Vocês podem clicar no link aqui embaixo pra ver a dica de todo mundo. E curtir as indicações de todo mundo lá, porque tem coisas muito legais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. E eu vejo vocês muito em breve, porque o próximo vídeo sai logo, logo. Amanhã, no máximo.